Minha rainha indo embora, esse momento me dói muito, pois amo quando troco um lero com ela. Calma aí, cara, segura. O vento derrubou sua linda casa e a minha tenda ainda está aqui. O vento derrubou sua linda casa e a minha tenda ainda está aqui. Eu vei e vem, vem, vem. Obrigado.